Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim mostrar mais umas lindonas aqui. Vou fazer o replante que estão precisando muito. Estou escolhendo algumas para ser replantada logo. Tem essa daqui. Essas três aqui estão no vasinho bem pequenininho. Essa daqui já está bem grande para estar nesse vaso. Aí tem essa daqui. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Vou fazer o replante dela para ver se ela fica mais bonita. E tem essa daqui também. Ela está bem bonitinha. Agora está dando umas manchinhas. Aí resolvi pegar ela logo também para fazer o replante. Está cheio de mudinha ali. Essa daqui parece que vai dar até arte floral. Ou é mudinha que vai sair. Acho que é arte floral. Bem bonitinha também. E aí está. E como sempre ali a terra, a brita, os cinco vasinhos e a nota para drenagem. E aí estão essas lindonas. Aí quando eu colocar lá no muro, aí eu vou mostrando para vocês. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.